Que vocês se sintam calmos e tranquilos para receber e perceber ainda mais a frequência do amor aqui pulverizada e distribuída incondicionalmente na estruturação da consciência crística, o amor, a ágape, aqui projetado e deixado como um grande aprendizado pelo Mestre Jesus, Sananda Eshua, colocando como caminhos necessários a serem trilhados, seguidos diante dos seus profundos aprendizados, distribuídos por meio das suas parábolas, por meio das suas estruturações devidamente preparadas, das suas palavras, dos trocadilhos das palavras, dos remanejos das palavras da época, para que as mensagens subliminares pudessem ser atingidas compreendidas na inconsciência da maior parte da população. Dentro da estruturação das parábolas, o objetivo era muito além da compreensão imediata. Jesus queria atingir o mais profundo ser que significa o Espírito, tocá-los, distribuí-los em uma ressonância de amorosidade, apresentando o amor ágape. Jesus, diante das parábolas, por meio das ressonâncias codificadas, precisava empreender a distribuição de todas as frequências, pois assim somente a presença dele já bastava o suficiente para pulverizar e amenizar todas as desordens e desestruturações do ambiente. Jesus, quando esteve aqui encarnado no planeta Terra, a sua aura era tão grande que possuía um raio que se chegava em pulverizações em 5, 6, 10 quilômetros, já atingiam a magnitude da essência do Espírito de Jesus. Já era sentindo a presença do Mestre a quilômetros antes mesmo de estar em presença do seu corpo. Dentro dessa magnitude da essência, seguia-se também por meio das parábolas, por meio de formas projetadas, para que todas as pessoas fossem bafejadas pelo sentir. E é esta sintonia que cada vez mais a espiritualidade atual está convidando a cada um de vocês, muito mais do que vocês entenderem perfeitamente e integralmente as mensagens, sintam, sintam as mensagens. Observe como é sentir a mensagem, muito mais do que ficar privado na relutância de compreender palavra por palavra, os sentidos efetivos de cada palavra, das mensagens espirituais, que muitas vezes são colocadas em codificações, são colocadas em pronúncias e expressões diante dos remanejos de palavras, diante das reorganizações das palavras, que muitas vezes saltam uma compreensão imediata, precisando que seja expressada uma compreensão pelo coração, pela essência, pelo Espírito. O Espírito traduz todas as codificações. O Espírito decodifica tudo aquilo que está sendo posto. E assim Jesus já experimentou diante da sua multidão, diante da sua frequência, que se colocava sempre à disposição de todas as pessoas que assim estavam diante daquele corpo sacro, consequentemente da ressonância energética, que é mais e mais, mais e mais, mais e mais.